Salve, pessoal! Começando, então, a correção das questões de química do vestibular da UFPR 2023-2024. Vamos corrigir agora as nove questões de química, entendendo o acerto e o erro de cada alternativa. Beleza? Então, vamos lá. A primeira questão que nós tínhamos aqui nesse modelo de prova era a questão número 19. Trazia esse composto aqui e fazia algumas perguntas para ele. Por exemplo, ele perguntava se a ligação C dupla O é apolar. Não. Ligação entre átomos diferentes é sempre uma ligação polar. O O puxa mais os elétrons do que o carbono. Então, a ligação fica polarizada, ela fica deslocada para o oxigênio. Então, a ligação entre o C e o O não é apolar, é polar. Na letra B, ele falava que esse composto possui dois anéis aromáticos. Anel aromático é só aqueles seis carbonos fechados com três duplas alternadas. Só tem um benzeno ali no caso, só tem um anel aromático e não dois. Por isso, a letra B está errada. A letra C falava para a gente sobre carbonos SP3, SP2 e SP. O carbono SP3 é o carbono que só faz ligações simples. Então, tem carbonos SP3? Tem. O carbono SP2 é o carbono que faz duplas. Tem ele carbono fazendo dupla? Tem. E o carbono SP3 é o carbono que faz duas duplas ou uma tripla. Tem algum carbono fazendo duas duplas ou uma tripla? Não. Então, não tem carbono SP. A letra D falava assim. A molécula possui função orgânica derivada de ácido carboxílico. Bom, nós temos aqui a função éster, C dupla O, OC. E o éster é uma função derivada do ácido carboxílico. Ácido mais álcool gera éster mais água. Então, aqui nós temos um éster que é uma função derivada do ácido carboxílico e, por isso, é a resposta da questão. E a letra E falava que a amina era primária. Não, a amina aqui é secundária, porque ela está conectada em dois carbonos. Então, a resposta é a letra D. Questão tranquila. Começava com química orgânica. O segundo composto que tinha aqui era uma reação orgânica para você realizar. Por quê? Ele pegava esse composto aqui, que era a creatina, e falou que esse composto seria jogado em um pH11. pH11 significa que é um pH básico. Então, aqui você vai precisar de uma base. O exemplo, NaOH. Vai ter uma base ali. Não seria NaOH, mas uma base, alguém que na água libera OH menos. E a creatina, ela tem aqui o grupo ácido carboxílico. Ácido mais base, a gente sabe que gera uma reação química. Forma um composto iônico, que é o sal. Essa era a pergunta. Em pH11, a creatina vai formar um composto. E esse composto vai ter uma carga negativa. E onde está essa carga negativa? Vamos lá. Ácido mais uma base, por exemplo, NaOH. Ácido mais base vai formar um sal. Quem vai ser o sal? Ser dupla O. O menos, porque aqui vai liberar O menos H⁺, né? A gente sabe que o ácido é aquele cara que libera H⁺. Então, vai ficar O menos H⁺. E a base libera OH⁻. Então, esse O menos vai se conectar com o Na⁺, formando esse sal. Ser dupla O, O⁻. Metal mais é um sal. Mais água, né? Pronto. Ou seja, ele perguntou, onde vai estar a espécie negativa? Esse composto formado. É esse O menos, né? Essa ligação iônica. Aqui, um composto químico iônico. Porque aqui temos uma ligação iônica entre o O e o sódio. Então, o cara que vai ficar negativo é esse oxigênio Z. Então, uma reação entre um ácido e uma base, formando um sal, que é um composto iônico. E aí, a parte iônica, a parte negativa desse sal é esse O menos aqui. Beleza? Então, uma reaçãozinha orgânica. Na sequência, a gente tinha mais uma questão de químico-orgânica. As três orgânicas, as três questões de químico-orgânica esperada. Essa questão aqui era sobre isomeria, né? A terceira questão. Ele falava que isomeria é um fenômeno em que os caras vão ter fórmulas. Eles são substâncias diferentes com a mesma fórmula molecular. E aí, logo na primeira alternativa, ele já trazia o conceito de isomeria óptica mesmo. Isomeria óptica é quando você tem molécula assimétrica. Uma das formas de ter molécula assimétrica é quando você tem o carbono quiral. É aquele carbono que está ligado em quatro coisas diferentes. Está vendo? E aí, quando você põe esse cara no espelho, a sua versão no espelho, o seu reflexo, é outra substância. Eu falo que eles são enantiômeros. E como é que eu diferencio um do outro? Eles desviam a luz polarizada em sentidos diferentes. Um vai desviar para a direita, um vai desviar para a esquerda, a luz que está polarizada. O que desviar para a direita, eu falo que é o destrógero. O que desviar para a esquerda, eu falo que é o levógero. Então, o que diferencia um enantiômero do outro, aqui nesse par de enantiômeros, esse par de isômeros ópticos, é que eles desviam a luz polarizada. Um para a direita, um para a esquerda. E a letra A fala isso. Os isômeros ópticos podem ser diferenciados pelo desvio da luz polarizada. Um para a direita, um para a esquerda. Na letra B, ele fala que isomeria ZE, que é um tipo de isomeria geométrica, eu posso converter só o E no Z, mas não o Z no E. Não, dá para fazer, tanto faz, E para o Z, Z para o E, e às vezes nem é possível fazer isso, dependendo do composto. Isomeria ZE é bem parecida com isomeria cis-trans. Mas assim, o cis pode virar o trans, o trans pode virar o cis. O Z pode virar o E, o E pode virar o Z. Na letra C, ele falava assim, que isômeros, quando submetidos às mesmas condições, formam produtos que são isômeros entre si. Talvez você ficou em dúvida nessa. E eu te falo que não é verdade. Por exemplo, esse cara aqui é o exeno. E esse cara aqui é o ciclohexano. Eles são isômeros. Os dois são C6H12. C6H12. Só que se eu jogar, por exemplo, gás hidrogênio nos dois, o primeiro vai reagir. formando o exeno, vai virar o exano. Já que o ciclohexano não vai reagir com H₂, porque ele é estável, ele não vai ter uma reação, um local ali de instabilidade para sofrer adição. Logo, eu não posso falar que isômeros, quando submetidos às mesmas condições, vão formar produtos que serão isômeros, porque às vezes um nem reage. No caso aqui, o exeno reage com H₂. O ciclohexano não reage com H₂. Então, a letra C está errada por esse motivo. A letra D falou que isômeros sempre têm que ter funções orgânicas diferentes. Então, por exemplo, aqui, esses dois isômeros que eu montei, o exeno e o ciclohexano, eles são a mesma função, hidrocarbonetos. Então, você pode ter isômeros com a mesma função. Beleza? E isômeria RS, a letra D, a letra E aqui, está errado porque ele falou que isômeria RS tem a ver com dupla. Não, isômeria RS é uma forma de você nomear compostos com isômeria óptica. Isômeria óptica é o carbono quiral, e o carbono quiral não tem dupla. Então, não está nada a ver isômeria RS com dupla. Mas a letra A era muito direta, isômeria óptica desvia a luz polarizada. Então, as três questões orgânicas já esperadas pela gente. A questão número, a quarta questão dessa prova, era uma questão muito simples, tá? Ah, professor, não era, era assim, quer ver? Ele falava sobre o esmalte do dente. Ele falava que o nosso dente é formado por hidroxiapatita, que é o CA5PO43OH. E ele falava que a gente acaba, quando a gente escova o dente, a gente acaba misturando a hidroxiapatita com esse cara aqui, ó, o monofluor fosfato. Então, o monofluor fosfato, ele acaba reagindo com hidroxiapatita para formar uma nova substância, que é a fluorapatita, que é uma substância que vai ser formada no dente, vai mudar o esmalte do dente, que é mais resistente ao ataque das bactérias. Então, evita a cárie. Então, era só você reescrever o que ele está falando, ó. Você vai ter o dente, que tem esse esmalte aqui, CA5PO43OH, que é sólido, né? Que é o esmalte. Você vai reagir esse cara com um íon, íon tem que estar aquoso, e ele falou que é o monofluor fosfato, que é na pasta de dente, né? Que tem o flúor. E aí, esses dois caras vão reagir, e um dos produtos vai ser a fluorapatita, que é o CA5PO43F. Então, se você olhar, ó, esse aqui são os meus reagentes, e esse aqui é um dos meus produtos. Só com isso aqui, eu já consigo ver qual que é a resposta. Eu vou lá nas alternativas, eu vou ver qual que está mostrando esses dois reagentes. Olha, a letra D não mostra, ó, CA5PO43, não é esse cara. A letra C não mostra. A letra B não mostra. A letra A mostrou, ó, CA5PO43OH, a letra E também, com o monofluor fosfato, então, A e E seguem no jogo. Só que a letra E colocou água aqui, e não é a água onde está reagindo, e ainda por cima, lá no produto, não colocou o CA5PO43F. Então, veja, era uma questão bobinha, porque você simplesmente precisava escrever quem eram os reagentes, que o próprio enunciado falou, escrever quem eram os produtos, e colocar reagentes e os produtos, e acabou. A única alternativa que mostrava os reagentes do enunciado e o produto era a letra A. Está aqui. Beleza? A próxima questão que nós tínhamos era a questão mais trabalhosa da prova, a princípio, que era uma questão que falava sobre carga formal. Carga formal é a carga do átomo quando você não usa o conceito de eletronegatividade. Por exemplo, H-Cl. Se eu for usar o conceito de eletronegatividade, aí chama-se NOX. Então, o H vai ficar mais 1 e o cloro menos 1. Se eu não usar a eletronegatividade, o H vai ser 0 e o cl vai ser 0. Então, aqui em cima nós temos os NOX e aqui embaixo a carga formal. A carga formal dos átomos sempre dá 0. 1 sempre não. Tem uma exceção. Quando? Quando o cara faz ligação dativa, a carga formal dele não será 0. O que é uma ligação dativa? É um par de elétrons compartilhado, ligação covalente, só que esse par de elétrons vem do mesmo elemento químico. O par de elétrons vem do mesmo elemento químico. Então, por exemplo, vamos lá. O flúor, se você distribuir pelo enunciado, ele tem 9, então ele vai acabar tendo 7 na última camada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que você espera que o flúor faça? Que ele compartilhe um elétron com o vizinho, ficando com 8, e sobrem 6. Está vendo? Veja, o flúor, quando ele está normalzinho na vida, ele faz uma ligação e sobram 6 elétrons. Olha o flúor que nós temos. Fez uma ligação e sobrou 6 elétrons. Então, esse flúor não fez dativa, ele fez uma ligação normal, covalente. Logo, a sua carga formal é 0. Então, todas que tiverem o flúor, já posso riscar. O oxigênio, se você distribuir, ele tem 6 elétrons na última camada. O que você espera que o oxigênio faça? O que a gente espera do oxigênio? Que ele use 2 elétrons para chegar em 8. Então, ele compartilha com um átomo, com outro átomo, ou duas vezes com o mesmo átomo, como aqui. Então, ele vai lá, compartilha duas vezes para chegar em 8. Está vendo? Então, o O convencional é esse aqui. E ele faz o quê? Ele tem 6 na última camada, ele compartilha duas vezes e sobra um 4. Ele usa 2 compartilhando para chegar em 8 e sobra um 4. Se você olhar o O aqui de baixo, tem os 4 sobrando e ele usou 2 para chegar em 8. Então, o OB também só fez ligações comuns. Então, ele tem carga formal igual a zero. Agora, se você olhar o oxigênio A, ele está estranho, porque o O está com os seus 6 elétrons de origem e tem uma ligação nele. Então, os 2 elétrons dessa ligação não são do oxigênio. Isso significa que essa ligação covalente, os 2 elétrons vieram do fósforo. Então, esse oxigênio aqui, o A, ele recebeu uma ligação dativa. Quando você recebe uma ligação dativa, a sua carga formal será diferente de zero. Era só saber isso. Nem precisava calcular. A mesma coisa acontece com o OC. Está vendo? Os 6 elétrons dele, do oxigênio, da camada de valência, estão intactos. Então, essa ligação, os 2 elétrons não são do oxigênio. Logo, ele recebeu uma ligação dativa. Então, sua carga formal será diferente de zero. Por isso que os 2 oxigênios, o A e o C, vão ter carga formal diferente de zero. Se você quisesse calcular a carga formal, é uma fórmula, carga formal é igual ao número de elétrons da camada de valência menos número de elétrons livres mais meio vezes elétrons compartilhados. Então, por exemplo, a carga formal daquele oxigênio A, ele tinha 6 elétrons na camada de valência menos ele está com 6 elétrons livres, aliás, bolinhas livres, mais meio vezes. E elétrons compartilhados tem uma ligação somente, e uma ligação são 2 elétrons compartilhados. Então, 2 vezes meio dá 1, 1 mais 6, 7, 6 menos 7, menos 1. Carga formal diferente de zero. Precisava fazer a conta? Não. Só precisava saber que quando o cara faz uma dativa ou recebe uma dativa, a sua carga formal será diferente de zero. Ponto. Continuando, agora a gente vinha para um exercício de cálculo estequiométrico. o que ele falava nesse exercício? Também misturava soluções, já era esperado isso aqui. Já era esperado esse tipo de exercício, tá? Então, vamos lá. Inclusive, na revisão quase diversa do Aprenda Bench, a gente fez um exercício muito parecido com isso aqui. Porque, ó, ele está comparando o sal, ó, ele falou que ele misturou ácido com base e formou essa quantidade de sal. Ele está perguntando alguma coisa da base. Sempre que o exercício dá informação de um e pede do outro é um exercício de cálculo estequiométrico. Então, ó, ele deu, ele está pedindo informações da base e deu as informações do sal formado. Como que a gente resolve um cálculo estequiométrico? Eu venho e faço a pergunta, ó. Ele falou que nessa reação ácido-base formou 0,28 mols do sal. Então, ele perguntou, por exemplo, quantos litros eu vou ter que usar de NaOH? Só que você já tem a concentração do NaOH. Mas, então, eu não tenho já o NaOH? Não, porque concentração não é uma quantidade real. Concentração é uma proporção. Eu tenho 0,14 mols a cada litro. Mas quantos litros eu tenho para saber quantos mols eu vou ter? Essa é a pegada. Então, a primeira coisa que a gente vai descobrir é quantos mols eu vou precisar para formar essa quantidade de sal. Então, eu repito a mesma unidade acima, mol, 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 mol. Eu sei que quando forma-se 1 mol do sal, eu tenho 2 mols da base. Logo, se eu formei 0,28 mols do sal, quanto que eu vou precisar da base? 0,56 mols. Opa! Agora eu sei que nessa reação eu gastei 0,56 mols de NaOH. Só que o exercício falou que a cada 1 litro eu tenho no máximo 0,14 mols de NaOH. Então, se eu gastei 0,56 mols, quantos litros eu vou precisar? Aí você faz essa continha e descobre que é o quádruplo. Então, o quádruplo de 1 é 4 litros de NaOH. Então, recapitulando, você era uma reação entre um ácido e uma base formando sal e água. Ele deu informação de quanto foi formado sal e perguntou quanto gastou de base. Eu sei que 2 mols de base formam 1 mol do sal, a reação está dada e balanceada. Então, se formou 0,28 é porque gastou 0,56. Só que o exercício me falou que a cada litro tem 0,14. Então, se eu gastei 0,56, que é 4 vezes mais, vou precisar de 4 vezes 1 litro. 4 litros reposta por dentro. Letra A. Beleza? O próximo exercício era muito simples. Ele simplesmente falava para você deduzir qual era a função inorgânica do Fe3PO42 e a função do FeO. Função inorgânica. Começou com H, geralmente é ácido. Terminou com OH, vai ser uma base. Dois elementos, um é o oxigênio, temos um óxido. Dois elementos, ferro e oxigênio. E um é o oxigênio, temos um óxido. Agora, o de cima. Começou com H? Não. Então, não é ácido. Terminou com OH? Não. Então, não é base. Tem dois elementos, um é o oxigênio? Não, tem três. Tem ferro, fósforo e oxigênio. Então, não é um óxido. Só pode ser o quê? Sal. Sal é o que sobra. Então, temos um sal, respectivamente, e um óxido, exposto à letra C. Começou com H, tipo HCl, é ácido. Terminou com OH, é base. Tem dois elementos, um é o oxigênio, é um óxido. O que sobrar é sal. E aí, nós estamos finalizando esse exercício aqui, que nesse modelo era o 25. Se nós continuarmos, o próximo exercício era, de novo, um cálculo ciclométrico. Por isso que, nesse sentido, achei a prova necessária, colocar mais um exercício de cálculo ciclométrico e deixar algum outro assunto, ilha, termoquímica, de forma. O exercício aqui, se você ler bem certinho, ele estava comparando o ouro com o cianeto de sódio. Ele fala que o pessoal usa de forma ilegal, usa cianeto de sódio, que é um cara bem tóxico, em rochas que contêm ouro, para extrair o ouro. Para extrair o ouro. Então, ele está comparando o ouro com esse cianeto de sódio que o pessoal usa para poder tirar o ouro dali. E aí, olha só, a pergunta é, considerando esse equilíbrio da reação, qual é a massa de ouro que você espera extrair se você utilizar um quilo de cianeto de sódio? Então, o que a gente sabe daqui? Vamos fazer a pergunta. Qual é a massa de ouro que eu consigo extrair se eu usar um quilo de cianeto? Um quilo são mil gramas. Repito a mesma unidade acima, grama, 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 e tiro as informações da reação. O ouro, ele deu lá, que é 197. Então, 4 vezes 197. e o cianeto de sódio tem 8 mols, então, é 8 vezes 49, que é a massa que ele deu ali. A gente pode simplificar o 8 e o 4, aqui vai ficar 2 e aqui vai ficar 1. Está vendo? Está simplificando. 4 por 4, 1. 8 por 4, 2. Então, no fim das contas, nossa regra de 3, se eu for rearranjar aqui, então, 1 vezes 197, 197. 2 vezes 49, dá 98. 98. 197 reage com 98. 197 é praticamente o dobro de 98. Então, 197 gerou a metade. Então, x vai gerar a metade. Qual que é a metade? A metade aqui é 1.000. Então, quanto que vale o x? 2.000, né? Ó, 98 vezes 2 dá 196. Então, ó, é o dobro, né? 98, o dobro. 1.000, o dobro. 2.000 gramas, que são 2 kg. Isso aí. Professor, e o ouro lá de baixo, que era 1, não dava para confundir? Dava. Só que veja que é uma reação consecutiva. Você tem... E ele falou que todo o ouro é recuperado. Então, se partir de 4 inicial, tem que terminar com 4 final. Era só rebalancear a reação de baixo também. A proporção é 4 para 8, ou, no caso, 1 para 2. Exercício de boa, um cálculozinho estequiométrico. O último exercício da prova que nós tínhamos, né? Então, ó. Primeiro exercício, orgânica, 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 3. Aí, uma reação química, 4. Carga formal, 5. Cálculo estequiométrico, 3. Reações na orgânica, 7. Cálculo estequiométrico, 8. E o último exercício falava sobre a reciclagem de lâmpadas de LED. A lâmpada de LED tem alumínio, ela tem cobre, ela tem galho, ela tem índio, ela tem arsênio, ela tem prata e ela tem níquel, Ni. E aí, ele falava assim, qual que é a importância da gente reciclar? Pensar o seguinte, a reciclagem tem, basicamente, duas vantagens. A primeira vantagem é que você evita tirar novas matérias-primas da natureza. Então, a primeira vantagem da reciclagem é a conservação do meio ambiente. Você evita criar novos materiais na natureza. Uma segunda vantagem da reciclagem é a questão econômica. Veja como é importante a reciclagem para muitas famílias brasileiras que reciclam cobre, que reciclam latinha de alumínio. Então, assim, a reciclagem tem um poder econômico interessante. Ponto. Além disso, se você reciclar, você evita poluição. Ou seja, você tem que procurar uma alternativa que falasse ou de conservação do meio ambiente ou de questão econômica. Por quê? Porque no LED você tem alumínio, que tem valor econômico bom. Você tem o galho, que é um metal caro. Você tem o cobre, que é um metal nobre caro. Você tem a prata, que é um metal caro. Então, olha, se você olhar, ele perguntava assim, qual que é a vantagem de reciclar lâmpadas de LED? A vantagem é que os metais nobres, como, por exemplo, o cobre, metais de transição nobre, presentes, possuem um alto valor agregado. Ou seja, são metais que dá para vender e fazer um dinheiro. Dá para movimentar a economia. Essa é a importância. Porque as outras alternativas tinham erros conceituais. Por exemplo, você vê metais, o que não tem ali. Falou que o óxido, o alumínio, porque o único elemento representativo aqui, que é a família As, ali nós temos, um deles aqui é o alumínio. E aí, o óxido de alumínio não é um óxido alcalino corrosivo. O óxido de alumínio, que é o Al2O3, não é um óxido corrosivo. Aí, falou que os elementos lantanídeos, lantanídeos é essa linha aqui, por isso que ele é a tabela periódica. Não tem ninguém dessa linha lá em cima. Então, não tem lantanídeo. E o primeiro falou os não metálicos, não tem elementos não metálicos lá. Tem os conceituais nas outras frases, e é por isso que a resposta é a letra B. Então, a prova dentro do esperado, no geral, ela passou por três questões de orgânica. Então, uma aqui de funções, uma de reação e uma de zomeria, que é o esperado. Passou por uma questão de reação química, uma de carga formal. Foi talvez a questão mais trabalhosa, mais difícil da prova, para lembrar. Aí, uma de cálculo psicométrico com soluções, identificação de funções inorgânicas, mais uma de cálculo psicométrico e terminava com a já esperada química ambiental. Espero que você tenha gostado dessa correção. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários que nós atendemos vocês. E é isso. Até o próximo vídeo, até uma próxima correção. Beijo e... Tchau, tchau. Tchau.